Então vamos lá, tudo ok! Então seja bem-vindo ao Workshop, ative o poder do seu conhecimento com grupos de mentoria. Finalmente, um passo a passo completo para você criar, desenvolver, entregar e vender a sua mentoria na internet e ainda ganhar 10 mil reais todo mês. Mesmo que você não seja uma celebridade digital e nunca tenha feito isso antes. Eu sei que você pode não me conhecer nesse exato momento. Você caiu aqui de paraquedas e pode estar com o pezinho atrás sobre valores financeiros. E eu não tiro a sua razão. Eu também, se estivesse no seu lugar nesse exato momento, se você também não me conhecesse, principalmente a minha história, eu ia ficar me perguntando, será realmente que é possível? Será que dá para ganhar 10 mil reais com mentoria? Eu me faria essa pergunta. Se você está fazendo essa pergunta nesse exato momento, meu amigo, minha amiga, eu não tiro a sua razão, eu quero que você se permita estar aqui nessa apresentação. Porque se você se permitir aprender a aprender aqui comigo, você vai entender que vai fazer totalmente sentido você ter uma mentoria E você conseguir esse ganho. Não é difícil. É o simples, porém, não é fácil. Mas se você seguir o que eu vou compartilhar aqui com você, você vai conseguir. Afinal, se eu consigo, poxa, e outras pessoas, você também vai conseguir. E por isso eu quero dar um aviso antes de começar essa apresentação. Aprender a aprender é extremamente difícil. Principalmente se você não conhece a pessoa, se você fica julgando a pessoa. Eu quero que você não julgue a maneira que eu falo, o meu terno, a minha camiseta preta, GG. Enfim, tire o julgamento de lado aqui nessa apresentação. Deixa aí ele para depois. E foque realmente no conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você. Porque o conteúdo dessa apresentação é inédito. E eu falo isso com toda sinceridade para você. Porque se você entender o conteúdo dessa apresentação, você vai compreender que é fácil você conseguir esse ganho. Eu tenho certeza que você tem uma habilidade, uma capacidade, uma experiência de vida que você pode transformar em uma mentoria e ainda ser muito bem prago para isso. Mas para isso acontecer, se permita nesse exato momento aprender a aprender comigo. Aprender a aprender é uma das coisas mais difíceis do mundo. Sabe por quê? Porque você precisa ter humildade. Então vamos começar essa apresentação com humildade, com sinceridade e principalmente com alegria. que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar o que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos. E eu quero realmente provar para você que isso é possível. E para provar que isso é possível, eu sei que pode parecer muito bom para ser verdade. se eu não tivesse visto o resultado, o que eu vou te ensinar na minha vida e principalmente na vida dos meus alunos. Eu já estou há uma década nesse mercado. E eu não canso de repetir, e eu vou repetir várias vezes aqui nessa apresentação. O mercado digital mudou a minha vida. Mudou tanto a minha vida que me deu até um casamento, para você ter ideia. E se eu conseguir tantas coisas nesse mercado digital, você também vai conseguir. E por isso eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, para você entender quem eu sou e como que eu posso te ajudar, de fato, a criar a sua mentoria. Mas antes, eu quero apresentar para você alguns dos resultados das pessoas que se permitiram aprender a aprender comigo. Esses são alguns prints que eu tenho compartilhado lá no meu perfil no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá depois da apresentação, brunomarinho.me e me segue. Para você conhecer mais do meu dia a dia e, principalmente, das dicas que eu tenho compartilhado dentro do Instagram. Não só no Instagram, mas em outras redes sociais, como, por exemplo, no YouTube. Eu estou sempre fazendo lives, sempre compartilhando vídeos, para você que quer criar e vender mentorias. Eu iria rodar aqui um depoimento de um dos meus alunos, uma das pessoas que fazem parte da mentoria. Mas eu não sei se o áudio vai ficar bom aqui nessa apresentação. E eu também não quero aqui ficar toda hora compartilhando testemunho. E por isso eu quero convidar você, de uma vez por todas, depois dessa apresentação, você ir lá no meu Instagram, na aba depoimentos, que você vai ver uma pancada de depoimentos em vídeos de pessoas que acreditaram no meu trabalho. Eu coloquei aqui um somzinho antes na apresentação. O som ficou baixo, então eu acho que o som desse depoimento vai ficar baixo. Por isso que eu já vou pular direto para o depoimento do Arnaldo, que faz parte da mentoria. Está lá na aba depoimentos no meu Instagram. Beleza? Então corre depois da apresentação no meu Instagram para você ver mais depoimentos de pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram no meu conteúdo e aplicaram essas dicas que você vai aprender aqui hoje. Eu até quero aproveitar e fazer um desafio para você. O que eu vou compartilhar aqui com você, independente do seu grau de escolaridade, independente de onde você mora, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, independente da sua idade. O que eu vou compartilhar aqui, você pode implementar ainda hoje na sua vida. Não é um conteúdo que vai demorar 10 dias, que vai demorar 15 dias, que vai demorar 3 meses para você aplicar. Não, é um conteúdo rápido. Você vai entender e hoje mesmo você vai aplicar. Beleza? Eu chamo esse conteúdo de mentor em 24 horas. Porque em menos de 24 horas você pode ser um mentor com o conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você. Então, eu quero combinar com você o seguinte. Você vai focar verdadeiramente nessa apresentação, todo o conteúdo que eu vou compartilhar. E se você tiver resultado com esse conteúdo gratuito que eu vou compartilhar, depois você vai me chamar no Instagram e vai me contar os seus resultados. Seja você que vendeu uma mentoria, seja você que já se posicionou como mentor, seja você que já está pensando em criar a mentoria com as dicas que eu vou compartilhar aqui hoje. Combinado? Então, hoje mesmo você pode aplicar tudo que eu vou compartilhar aqui com você. Independente da sua idade, independente do seu grau de escolaridade, independente aonde que você esteja. Porque o meu foco aqui é ajudar você a conquistar as três grandes liberdades mais sonhadas por todos os homens e mulheres do planeta. Que é a liberdade de tempo, a liberdade financeira e a liberdade geográfica. A liberdade de tempo para poder trabalhar quando e aonde que você quiser. Seja na sua casa, seja na casa da sua mãe, seja na casa do seu namorado, enfim, numa padaria, numa cafeteria, aonde você quiser. E de uma vez por todas poder passar o seu cartão e comprar o que você quiser. Eu sei que parece bom para ser verdade. Eu não tiro sua razão, mas eu quero, de fato, ajudar você nessa apresentação a conquistar a sua independência de tempo, a sua independência geográfica e, principalmente, a sua independência financeira. Porque você nasceu para viver o melhor dessa terra. E eu quero entregar o meu melhor aqui para você viver o seu melhor. Estou aqui estendendo a minha mão, literalmente, para você realmente aprender a viver do seu conhecimento. Porque se você está assistindo a essa apresentação, é porque você tem um conhecimento. E eu sei que esse conhecimento pode mudar a vida de outras pessoas. Eu falo isso porque eu também vivo de conhecimento. E o meu conhecimento tem mudado a vida de outras pessoas. E o seu conhecimento poderá mudar a vida de outras pessoas. Você só precisa de um método. E é esse método que eu vou entregar para você nessa apresentação. E por isso que eu quero que, nesse exato momento, você foque verdadeiramente nessa apresentação. Coloca seu celular aí, em modo avião, se você estiver vendo no seu computador. Se você estiver vendo no seu celular essa apresentação, depois você responde no seu direct no Instagram. Depois você responde alguém no WhatsApp. Foca verdadeiramente aqui comigo. Esteja presente. O maior erro da maioria das pessoas é não estar presente. Ou você está no passado ou você está no futuro. 99% das pessoas nunca estão presentes. Então, esteja presente. Quando eu aprendi a ser mentor, foi quando eu aprendi a estar presente na minha vida e na vida do meu próximo. E é isso que é ser um mentor. É estar presente na vida. Tanto sua, quanto na vida do seu próximo. É estender a mão. Porque o que eu vou te apresentar aqui é um processo simples, fácil, prático, de aceleramento de resultados. Por isso que a mentoria é tão poderosa. Então, combinado? Foco aqui nessa apresentação. Talvez você que está assistindo seja muito parecido comigo. Eu, quando comecei nesse mercado digital, foi no ano de 2011. Eu lembro que, na época, eu tinha acabado de me formar na faculdade. E eu sempre fui um aluno apaixonado no conteúdo da minha profissão. Que, no caso, eu me formei em publicidade e propaganda. Depois eu fiz outras graduações. Eu sempre fui apaixonado em estudar. Eu sempre gostei de ler livros. Eu sempre gostei de comunicação e também filosofia. E eu era apaixonado em publicidade, principalmente numa disciplina chamada teoria da comunicação. E, depois que eu me formei, eu fui ministrar aulas em faculdade. Fui dar aulas de teoria de comunicação. E, quando eu comecei a dar a aula, por ser apaixonado em teoria de comunicação, eu percebi, na prática, o que meus pais já me alertavam. Que o professor não é valorizado no Brasil, infelizmente. Meu pai é professor, minha mãe é professora, a minha avó é professora, meu irmão é professor. Minha família toda é uma família de professores. E eu ouvi a vida toda da minha mãe para nem tentar fazer outra coisa sem ser professor. Mas está no sangue. Fazer o quê, né? Meu pai é professor, minha avó é professor, todo mundo da minha mãe é professor. E eu sempre adorei dar aulas. Desde criança, eu sempre curti dar aula. Sempre curti e sempre fui apaixonado no conhecimento. E, quando eu comecei a dar aula, numa pequena faculdade, aqui na minha cidade, eu vi na prática o quanto o professor era desvalorizado. Eu até brincava com a minha mãe e com o meu pai que tinha momentos que eu chegava em sala de aula que eu preparava a melhor aula. Eu chegava empolgado. Eu era aquele professor que passava dias preparando uma aula. E chegava empolgado para dar aula e percebia que ninguém se importava com a aula que eu estava dando. Infelizmente, essa era uma realidade. Eu dava aula para o primeiro semestre para o estágio de propaganda, dava aula para o primeiro semestre de marketing, teoria da comunicação, dava aula de comunicação para a contabilidade, administração, no ensino superior. E, em todas as turmas, ninguém se importava com a aula que eu dava. Poderia ser uma aula boa, mas ninguém estava nem aí. Tinha alguns gatos pingados, não vou mentir para você. Mas 99% dos alunos, eles só se importavam em ter o diploma. Então, não adiantava eu chegar empolgado para dar aula na faculdade se ninguém estava aí, nem aí com conhecimento, com o conteúdo que eu estava ministrando. No final, no semestre, as pessoas só queriam passar e os alunos colavam na minha frente. Eu tentava, por mais ser um professor duro, mas via que não adiantava nada. Lógico, tinha alguns alunos que se importavam com o conteúdo que eu passava, que adoravam o conteúdo, que são aqueles alunos nota A sempre. Mais de 99% não estava nem aí no conteúdo que eu ministrava. Eu confesso para você que algumas vezes eu brinquei em sala de aula, como dei algumas aulas ministrando o conteúdo de padaria, como, por exemplo, uma receita de bolo. E ninguém sequer percebia. Não só eu me frustrava, mas os meus amigos professores se frustravam. E eu lembro que, como eu dava aula apenas três vezes por semana, o meu salário era, como diria o Chico Anís, desse tamanzinho. Naquela época, eu vivia com cartão no vermelho. E tudo que eu queria, meu amigo, minha amiga, pode parecer bobeira para você, mas era simplesmente comer uma pizza final de semana e conseguir pagar meu cartão de crédito sem atrasos. Esse era o meu sonho. E, além disso, eu queria ser valorizado como professor. Mas, infelizmente, não dava aula numa faculdade estadual constituada. Eu não dava aula numa faculdade particular super ultra-constituada, como a Getúlio Vargas. Eu dava aula em uma humilde faculdade de bairro na minha cidade. E, para eu poder crescer como professor, talvez você, professor, que esteja me ouvindo, sabe que você precisa fazer uma pós-graduação. Você precisa fazer um mestrado. Você precisa fazer um doutorado para você, de fato, ganhar 15 reais a mais do que um professor. Então, um professor doutorado ganha, talvez, 20 hoje ou 30 reais a mais do que um professor que só tem pós-graduação, que era o meu caso. E, naquela época, resumindo para você, tudo que eu queria era ser valorizado como professor e poder pagar as minhas contas. E, hoje, o mundo é totalmente diferente do mundo de 2011. Eu confesso para você que, naquela época, eu encontrei uma saída, que era fazer workshops aqui na minha cidade. Eu lembro que eu preparei vários workshops, consegui até lotar alguns workshops, mas, mesmo assim, só empatava o dinheiro da sala que eu tinha que alugar, do equipamento, o data show. Hoje, ninguém usa data show, né? Mas, naquela época, eu tinha que imprimir aquelas forças e colocar no data show. Mas, eu consegui uma outra saída, por causa de um aluno que eu lembro até hoje, que mudou a minha vida, que ele me deu a ideia de me gravar. E eu confesso para você que está me assistindo, que me gravar foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. foi a coisa mais difícil. Hoje, parece ser fácil aqui, falando, super alegre para você, mas, naquela época, foi extremamente difícil. Eu lembro que eu peguei uma máquina digital. Hoje, nós temos uma máquina 4K aqui no celular, mas, naquela época, em 2011, não era assim. Era uma máquina digital. Depois, lógico, surgiu o YouTube, surgiu outras plataformas, mas eu comecei a me gravar. Naquele momento que eu comecei a me gravar, que foi a coisa mais difícil na minha vida, para gravar um vídeo de 5 minutos, para colocar e vender esse vídeo, e um DVD. Naquela época, era DVD. Hoje, nem tem aparelho mais de DVD. Apesar que minha mãe tem um DVD lá, eu acho que ela tem que guardar, porque é relíquia, né? Mas, naquela época, comecei a vender os meus cursos em DVD. Eu lembro que uma aula de 5 ou 10 minutos, eu demorei, tipo, uma semana para poder gravar. Não foi fácil de gravar. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. E por que eu estou contando essa história para você? Porque você que está me assistindo pode ser parecido comigo. Tem um conhecimento, gosta de dar aula, gosta de ajudar as pessoas, gosta de estudar. e não é valorizado. E sente que o seu conhecimento pode transbordar a vida de outras pessoas. Naquela época, eu sabia que o meu conhecimento de marketing, eu gostei de publicidade propaganda, de teoria de comunicação, que naquela época eu ministrava, poderia mudar a vida de outras pessoas que faziam publicidade propaganda, jornalismo, entre outras disciplinas. Eu sabia que eu poderia ser um canal de bênção para outras pessoas. infelizmente, naquela época, não tinha as ferramentas que hoje você tem. E por isso que eu sei que você é parecido comigo, porque você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. E se você sabe que você quer ser um canal de bênção, que você pode ser um canal de bênção, quando eu falo bênção, é que o conhecimento que você tem pode ser transformador. Continue comigo assistindo essa apresentação. Porque, no fundo, eu só queria viver do meu conhecimento. Era a única coisa que eu queria naquela época. Mais do que comer uma pizza no final de semana, vou ser bem sincero contigo. Era tudo o que eu queria, era poder viver da minha profissão. poder viver do meu conhecimento sem precisar ficar contando moedinhas. Como eu vi a minha avó contando moedinhas. Ela se dedicou à vida dela toda como professora de matemática. E, no final da vida, ela contava moedinhas. E, se você é como eu, você não precisa contar hoje moedinhas em 2022. Porque, se você tem essa dificuldade, como eu tinha essa dificuldade de viver do meu conhecimento, a partir de agora, eu decriato a sua vida, que não terá mais essa dificuldade. Porque eu encontrei uma maneira de mudar a minha realidade para sempre. E essa maneira se chama mercado digital. Essa maneira que você vai aprender hoje é muito mais fácil do que a via sacra que eu passei de 2011 a 2016. Que foi uma via sacra de gravar curso, ter equipamento, primeiro gravar o material para vender depois. Será que vai dar certo? Será que deu certo? Porque eu gravei milhares de cursos. Milhares não, centenas de cursos. Alguns cursos eu vendi para uma pessoa. Outros eu vendi para mais de 10 mil pessoas. O que eu quero compartilhar aqui com você é que você não vai precisar fazer o que eu fiz naquela época. De gravar um curso e depois vender esse curso. A maneira que mudou a minha realidade foi vender o meu conhecimento. Mas o que eu vou compartilhar aqui com você é resultado de uma década. E por isso que eu quero que você preste atenção em todos os detalhes dessa apresentação. Porque o que você vai descobrir é mais do que eu fiz em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Eu vou compartilhar com você um formato que você não vai precisar fazer como eu fiz gravar um curso e vender depois. eu vou compartilhar com você é um modelo de negócio simples para você mudar a sua realidade. E esse modelo de negócio se chama mentoria. E agora eu quero dividir isso com você porque da mesma maneira que hoje eu sou um canal de bênção para outras pessoas, você também será um canal de bênção para outras pessoas. Uma das coisas que fizeram que eu conseguisse tudo que eu tenho hoje na minha vida foi porque eu investi em pessoas. Eu quero investir nesse exato momento em você. Hoje foi um dia muito cansativo para mim, confesso. E eu estou aqui fazendo essa apresentação. Eu tenho um filho de dois meses, recém-nascido. Minha esposa até me pediu para eu não fazer a apresentação ultimamente para eu poder ficar mais com ela, mas eu resolvi estar aqui. E eu falei para ela, amor, eu quero estar nessa apresentação para poder ser um canal de bênção ainda mais para outras pessoas. Eu não sou um cara famoso, não sou uma celebridade, sou um cara comum que conseguiu vencer nesse mercado digital. E como eu consegui vencer a minha maneira de contribuir com a sociedade e até mesmo agradecer em Deus é investindo em você. E o que você vai aprender aqui hoje nessa apresentação? Você vai aprender a como criar um negócio digital através das suas habilidades, da sua capacidade ou da sua experiência de vida. Você vai aprender a como construir um negócio sólido, sustentável e altamente lucrativo na internet. E você vai descobrir os cinco pilares para você vender a sua mentoria na internet sem precisar ser conhecido ou ter muita experiência no assunto e muito mais e muito mais. Então, hoje, nós vamos falar de como você vai criar o seu primeiro grupo de mentoria na forma certa e ter um alto faturamento mensal. Para quem que é esse workshop? Esse workshop, eu desenhei ele para empreendedores que desejam transformar suas habilidades, capacidade ou até mesmo sua experiência de vida em um grupo de mentoria. Essa apresentação é também para empreendedores que desejam criar uma parceria com outros especialistas. Então, se você conhece alguém que é muito bom em algo, você pode ajudar essa pessoa a vender o seu conhecimento na internet em forma de mentoria. Então, se você conhece alguém, você pode ser literalmente um coprodutor, um comentor. E é isso que eu vou compartilhar para você. Mesmo que você não tenha habilidades, capacidades, mas que você conheça outra pessoa, essa apresentação é para você. essa apresentação também é para profissionais liberais que desejam criar uma nova fonte de renda por meio de grupos de mentoria. Então, se você é um profissional liberal, independente de qual área, essa apresentação é para você. Quarto, essa apresentação é para produtores de conteúdo que já têm um curso, mas desejam criar, lançar e vender o seu primeiro grupo de mentoria. E, por fim, essa apresentação é para você que tem um hobby, uma paixão e pode ajudar outras pessoas que têm essa mesma paixão. Já te aviso, todas as estratégias que eu vou te apresentar aqui precisam de duas únicas coisas para darem certo. Estratégia mais ação. Só precisa aprender a estratégia e fazer ação. Tirar a bunda da cadeira. Se você não tirar a bunda da cadeira e se mover, meu amigo, minha amiga, nada vai dar certo. O mundo é feito de fazedores. Naquela época, quando eu comecei a criar os meus primeiros cursos, antes de conhecer o modelo que você vai conhecer hoje, que é o modelo de mentoria, eu tinha tudo para não gravar. primeiro, eu era gordinho, ainda sou, né? Carro de estima lá embaixo, quebrado, sem equipamento nenhum. Como hoje, a facilidade, todo mundo tem um smartphone, então já dá para você começar a ser mentor ou até mesmo gravar um curso. Naquela época, não tinha, né? Tinha tudo para dar errado, mas eu tomei a atitude. Eu até brinco com a minha esposa, se eu não tivesse gravado um vídeo, ele não tinha parado no Ceará e não tinha conhecido a minha esposa e eu não tinha tido o meu filho, que é o Ben Hur, que tem dois meses de idade. Tudo por causa de um vídeo, vocês acreditam? Então, o mercado literalmente mudou a minha vida, deu até um casamento. Loucura isso, né? Meu objetivo é ajudar você que está aqui, que conseguiu enxergar que é possível ganhar dinheiro com as suas habilidades, com as suas capacidades, com a sua experiência de vida, através da sua orientação, através de uma mentoria, se você enxergou isso, meu, está no lugar certo. E principalmente, você está cansado de dicas soltas, que não te levam a um lugar algum e que você não consegue resultados esperados. Amigo, minha amiga, o que mais tem é dica, tá? O que mais tem é dica solta por aí. Tá bom? Então, eu não quero te dar nenhuma dica, nenhum macete aqui pra você. Eu quero te dar o caminho das pedras, literalmente, pra você aprender de uma vez por todas a criar a sua mentoria. E quem sou eu pra te ajudar? Já conheceu um pouquinho, mais ou menos, da minha via sacra? Mas, meu nome é Bruno Marinho e tudo de mais maravilhoso que eu tenho é por causa da internet. Eu sou empreendedor nato. Já estou nesse mercado há mais de 10 anos. Mas, isso não importa. O que importa é você hoje ter resultados. E é esse o meu comprometimento com você. Então, vamos nessa. Que a partir de agora, pega aí um bloquinho, tá? Pega uma caneta, faça anotações, porque essas anotações valem ouro. E foque verdadeiramente nesse conteúdo. Sem mais delongas, seja bem-vindo ao meu workshop. Vamos lá. Eu quero que você se imagine daqui a algumas semanas que você tenha um planejamento completo. Imagina só, você deitado no sofá, você pensando, pô, eu tenho um planejamento completo. para a criação de grupos de mentoria, por meio das minhas habilidades, por meio da capacidade, por meio da minha experiência de vida. Imagine isso. Daqui a algumas semanas, você tem o plano completo para você vender todos os dias o seu conhecimento por meio de mentorias. Imagina esse plano completo para você, no próximo mês, estar faturando 10 mil reais. É isso que eu vou te entregar hoje, um novo mundo. eu quero desenhar esse novo mundo com você. Você que está assistindo, eu tenho certeza absoluta que você é como eu. Você tem algo para poder compartilhar com o mundo. Você pode, sim, ser esse canal de bênção com outras pessoas. Eu sei que você tem algo aí guardado, seja uma paixão, seja uma experiência. Eu não estou falando algo que você precisa ser formado, algo que você precisa ter um diploma, uma capacitação. Não. O que você precisa é ter algo que você pode ajudar as pessoas. Simples assim. Porque se você tem algo que você possa ajudar as pessoas, você pode transformar num negócio lucrativo na internet. Eu quero, por exemplo, contar da Rose, uma das minhas alunas. E sabe qual é o hobby da Rose? É aeromodelismo. Inclusive, é praticamente um dos meus hobbies. Só que eu gosto mais de drones, confesso para você, do que aviãozinhos. Mas ela é apaixonada, ela vê o pai e o avô é por décadas só fazendo isso. E ela sabe montar e desmontar um avião completo. E ela ama isso. Porque ela é de uma família que também ama isso. E hoje, ela tem um canal no YouTube sobre aeromodelismo com mais de 100 mil inscritos. E hoje, ela dá mentoria para pessoas que querem montar os seus primeiros aviões. Você pode montar aí um avião fácil. Você vai gastar uns 2, 3 mil reais um avião de gasolina. Mas você sabe qual é o melhor avião para comprar? Você sabe quais são as melhores peças? Qual é o estilo ou rádio que você pretende comprar para montar o seu avião? Você sabe isso? Ou eu poderia citar um Márcio aqui na apresentação que tem experiência no mercado europeu, voltou para o Brasil, tem uma agência especializada em e-commerce e tem resultados vendendo mentoria para pessoas que querem montar uma loja virtual. Querem montar uma loja especificamente em Magento, que é um software de loja virtual. Ou eu poderia citar o Alexandre, que acabou de se aposentar e tem uma paixão em ajudar jovens de 18 anos ou mais a conseguirem o primeiro emprego. E ele tem a formação em engenharia, não tem nada a ver com o assunto, mas ele acredita com o que ele viveu, ele pode ser um canal de bênção para outras pessoas. É exatamente isso que eu quero compartilhar com você. E é exatamente isso que você pode fazer com outras pessoas se você tem essa habilidade, capacidade ou paixão em algo que você domina, você pode montar um negócio na internet. Eu poderia ficar aqui a noite toda ou o dia todo citando exemplos de pessoas que estão nas minhas mentorias e têm resultados simplesmente que tomaram a decisão de querer ser um canal de bênção para outras pessoas. Porque todo dia e a todo momento existem pessoas procurando solução para as suas necessidades. Simples assim. Enquanto você assiste essa apresentação, existem pessoas procurando as suas necessidades no Google. Simples assim. Tem pessoas nesse exato momento, ainda mais nesse frio que está aqui agora, procurando como trocar a resistência do chuveiro. Ou simplesmente como fazer o neném dormir sem chorar todos os dias. Como melhorar a cólica. Não é verdade? Eu que tenho filho pequeno estou por dentro de todos esses assuntos. Não é verdade? Então, todo momento tem alguém procurando as suas necessidades no Google. E você pode vender esse seu conhecimento que você tenha, independente se você é formado ou não. Essas pessoas podem procurar simplesmente a solução naquilo que você oferece. E a sua mensagem pode ajudar outras pessoas a transformarem suas vidas. É isso que eu quero te apresentar. E por isso que eu tenho que te explicar o que é uma mentoria. Para te explicar o que é uma mentoria, eu tenho até que parar de compartilhar a tela com você e falar olhando os seus olhos. por que que a mentoria mudou a minha vida? A mentoria mudou a minha vida porque a mentoria não é um curso. A mentoria é um processo de orientação. As pessoas hoje estão cansadas de cursos inchados e cursos superfaturados. As pessoas estão cansadas de dicas, as pessoas estão cansadas de macetes. Se eu abrir aqui agora meu Instagram, deixa eu até abrir, tem milhares de pessoas aqui fazendo lives, milhares de pessoas fazendo lives. Já existem muitas pessoas mostrando o destino. Já tem muitas pessoas mostrando o destino. O destino que você precisa seguir. Já tem muitas pessoas. Por isso que raramente eu faço live. Até minha equipe falou, Bruno, faz uma live no Instagram. eu não fiz nenhuma nesse ano. Eu pretendo não fazer. Sabe por quê? Porque eu não quero mostrar o destino para você. Eu tenho muita gente fazendo isso. Eu quero mostrar para você como chegar no destino. Porque já tem muitas pessoas apontando para onde você deve ir. Mas poucas pegando na sua mão e te orientando a como chegar. É fácil falar. Existem milhares falando. O destino que você precisa chegar. Independente qual nicho de mercado, qual temática seja. Existem muitas pessoas apontando o dedo. É para lá. É para lá. Mas poucas pessoas indo com você até lá. Mentoria é um processo de evolução. Mentoria é um processo de aceleramento. E por isso que a mentoria é a brecha de mercado que falta para as pessoas. Sabe por quê? que as pessoas estão cansadas de cursos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na sala já assistiram algum curso e não completaram esses cursos. Sabe por quê? Porque a mesma coisa de eu querer vender essa camisa GG para você. Essa camisa GG pode até servir para o Jean que está aqui na sala que eu conheço. Ou pode servir até para o Rodrigo que também está aqui na sala. Mas não vai servir para o Rodrigo Menino. Por que adianta eu vender essa camisa GG para alguém que veste P? Para alguém que veste M? Para alguém que veste PP? Não vai servir. Vai ficar clínico. Você concorda comigo? E é isso que é um curso. O mentor não é um professor. O mentor não é um tutor. O mentor não é um coach. E o mentor não é um professor. O mentor é aquele que orienta conforme a realidade específica do indivíduo. Então, a mentoria é um processo de evolução na qual o mentor vai orientar a pessoa conforme a realidade que a pessoa vive. Simples assim. O processo de mentoria é isso. É você segurar a mão de outra pessoa. E esse processo é o que você vai aprender aqui nessa noite. Por que que o processo de mentoria acelerou a minha vida? Porque enquanto eu precisava gravar um curso para poder vender esse curso ou literalmente fazer uma camisa da GG e vender essa camisa GG hoje na mentoria eu atendo pessoas conforme a realidade específica. Então, eu vendo uma camisa P para quem veste P. Eu vendo uma camisa PP para quem veste uma camisa PP. Eu vendo uma camisa G para quem veste G. Uma GG para quem veste GG. Uma XGG e assim por diante. Não é um material engessado. Não é um curso engessado. E por isso que naquela época quando eu era professor universitário os meus alunos não se interessavam não só nas aulas do meu na minha aulas e nas aulas dos meus colegas. Sabe por quê? Porque aquelas aulas nós estávamos nos dando conteúdo genérico. Conteúdo que não atendiam a realidade específica daqueles alunos que estavam frequentando a aula. Você percebeu que tudo já evoluiu no mundo menos a educação? O celular evoluiu a cada ano. Eu lembro que eu tinha até uns tempos atrás naquela época há 10 anos atrás tinha um Nokia que é tijolão praticamente. Eu já tenho um iPhone que eu consigo falar com pessoas por vídeo consigo fazer praticamente tudo trabalhar no meu celular. Em 10 anos mudou tudo isso. Mas por que a educação não mudou em 10 anos? Já parou para pensar nisso? Por que que na época dos meus pais quando eles estudavam ainda é a mesma coisa de hoje? porque a educação é libertadora porém ela não evolui. Por que que ela não evolui? Por que ela não é específica? Porque é um modelo feito para poder condicionar as pessoas para a concorrência é um modelo que condiciona as pessoas não terem ideias é um modelo que não incentiva as pessoas a estudarem. Por que que o professor ainda continua escrevendo no quadro do grau? já parou para pensar nisso? É esse modelo que você precisa tirar da tua vida. Se você quer acelerar em algo na tua vida você precisa de uma orientação específica conforme a sua realidade. Eu não sou contra curso eu sou o professor nato mas hoje se eu quero acelerar em algum campo da minha vida eu contrato uma mentoria. Eu não vou fazer um curso um curso em videoaulas gravadas que não é intuitivo assistir eu vou procurar uma mentoria que é totalmente conforme a minha realidade conforme o meu tempo e é isso que você pode fornecer para as pessoas como mentor você pode incentivar as pessoas a serem mais criativas pode incentivar a abundância na vida delas porque você está compartilhando um conhecimento conforme a realidade que ela vive simples a mentoria é um processo educacional do futuro porém no presente então enquanto na escola cortam seus sonhos na mentoria você constrói sonhos e para te explicar exatamente como criar a sua primeira mentoria o seu primeiro grupo de sucesso eu precisei te explicar o que é uma mentoria o que é ser um mentor mentor é aquele que orienta mentoria é um processo de aceleramento em 10 em 1 um processo de orientação contínua um processo de evolução e para você criar essa sua mentoria eu preciso desconstruir algumas falsas verdades que muitas pessoas tem aí enraizadas sabe qual que são essas falsas verdades a primeira é que você precisa ser uma celebridade ou ter centenas de seguidores do instagram para criar sua primeira mentoria isso é uma baita de uma balela eu tinha até um instagram maior mas eu acabei perdendo me hackear infelizmente no instagram hoje tem 6 mil pessoas eu poderia comprar seguidores como dizem por aí para enganar pessoas leigas falar o bruno é famoso mas por que eu quero ser famoso não quero ser famoso eu quero só viver bem com a minha família ter uma vida abundante poder ter tempo poder ter minha liberdade geográfica minha liberdade financeira para mim ostentação é mostrar foto que meu filho tem saúde não é mostrar carrão no instagram não é viver essa vida de mentira como existe por aí e você sabe que é uma vida de mentira todas as pessoas que me acompanham são pessoas a grande maioria acredite ou não eu conheço se não conheço pessoalmente não conheço de bater papo provavelmente você que está aqui é porque você já me conhece talvez conhece uma história a gente já conversou em algum momento no direct então você não precisa ser uma celebridade ou ter centenas de seguidores no instagram para criar sua primeira mentoria meu se com mil seguidores a minha vida mudou para sempre vamos colocar assim imagina com 50 mil meu deus não quero não quero mais mudança está ótimo assim eu tenho um canal no youtube que tem mais de 50 mil inscritos né mas poxa minha vida mudou eu consegui um casamento consegui viajar o brasil todo consegui palestrar em vários lugares no brasil tudo porque eu resolvi compartilhar conhecimento na internet e olha que eu não sou nem conhecido imagina se fosse então para mim está bom e a mesma coisa acontece com você talvez você esteja aqui você não quer ser uma celebridade você quer apenas ter uma vida em abundância então para você ter sua mentoria você não precisa ser conhecido você só precisa ter as pessoas certas é isso que eu vou te ajudar nessa apresentação e você não precisa ter equipamentos profissionais caros para você começar a criar a sua primeira mentoria na verdade só precisa ter seu celular só precisa do básico tá o básico do básico então você não precisa ter equipamentos caros para você poder criar a sua mentoria e você não precisa investir alto para você poder começar a sua mentoria você só precisa até brinco com os meus alunos com os meus mentorados você só precisa ter pelo menos 10 reais para você começar a criar pequenos anúncios para poder atrair o seu público certo você não precisa ter altos investimentos essas são as três falsas verdades sobre a criação de venda de grupos de orientação de mentoria e para criar o seu grupo de mentoria você só vai precisar apenas de duas coisas que tem aí o seu conhecimento um smartphone ou um computador é as únicas coisas que você precisa ter de fato para poder criar uma mentoria de sucesso as pessoas elas só querem saber da sua orientação e não a produção de cinema as pessoas que eu oriento na minha mentoria a grande parte eu falo por telefone eles me ligam me perguntam o que eles devem fazer e é isso que as pessoas querem as pessoas querem uma direção para onde que elas devem ir que você acompanhe elas no deserto elas sabem que elas vão sair do deserto mas elas precisam de alguém que acompanhe até a saída do deserto e é isso que você pode oferecer e ser muito bem pago para isso independente qual há independente a sua habilidade sua capacidade sua experiência de vida ou seu hobby elas apenas querem solucionar suas necessidades as pessoas só querem resolver os problemas hoje as pessoas que participam da minha mentoria elas só querem resolver os seus problemas relacionados das suas mentorias elas só querem vender o seu conhecimento só que elas não sabem como elas não tem uma pessoa que possa ajudar na parte técnica uma pessoa que já vive 100% de mentoria elas só querem que eu possa ajudar elas nisso e a mesma coisa vai acontecer com você você é um terapeuta um nutricionista um psicólogo um personal trainer independente de qual seja a sua área as pessoas só querem te contratar para você solucionar as suas necessidades e 99% das pessoas estão cansadas como eu disse de cursos inchados e cursos superfaturados você pode perguntar para todo mundo a todo momento tem um lançamento e nesses lançamentos estão vendendo cursos inchados e cursos superfaturados você abre o curso tem 500 videoaulas um tempo atrás eu comprei um curso de um cara bem famoso do marketing digital eu abri o curso tinha 500 aulas eu falei meu Deus que hora que eu vou assistir isso o cara é muito bom no Instagram mas eu que hora que eu vou assistir esse curso eu só queria que ele me ajudasse eu pensei por isso que eu adoro mentoria ninguém tem tempo para assistir duas horas três horas não dá nem para me assistir minha série predileta ou ficar mais tempo que minha família imagina assistir um curso de uma hora não dá meu amigo ninguém mais tem tempo para isso o que você só precisa de uma orientação e a orientação geralmente sabe quanto tempo que é ou pode ser uma hora ou pode ser um minutinho às vezes um minutinho você orientando a pessoa já resolve o problema dela porque ela comprar um curso de uma hora duas horas três horas ou ela fazer sozinho poxa só quer acelerar o resultado então que contrate uma mentoria é a melhor coisa porque ninguém aguenta mais a encheção de linguiça cursos inchados e cursos superfatorados preparado para você criar o seu primeiro grupo de mentoria para você criar o seu primeiro grupo de mentoria o primeiro passo que você precisa saber é que você precisa pegar essas habilidades que você tem nas mãos agora suas capacidades experiência de vida esse hobby cara tu tem alguma coisa você minha amiga tem alguma coisa aí de bom hoje contava para vocês né tem uma senhora minha amiga que vem fazer as unhas aqui da minha esposa né e aí eu falei para ela por que tu não faz uma mentoria e ela pegou e falou para mim pô eu não sei como fazer nem sei o que é uma mentoria e ela é uma senhora gente boíssima michelle o nome dela se ela estiver aqui na sala um grande abraço eu já estou conversando com ela faz um mês para ela fazer uma mentoria e poxa ela tem toda habilidade já está há mais de 10 anos né e aí eu consegui convencer ela a fazer uma mentoria de espaço dos pés já fizeram espaço dos pés é uma delícia seu pé fica a pele de neném tá e ela está fazendo essa mentoria que ela vai ensinar mulheres que querem ter essa profissão de fazer espaço dos pés não é manicure e pedicure não é diferente tá e ela quer ensinar mulheres a poder faturar hoje um spa dos pés custa pelo menos daquele necessário de 50 reais e ela está fazendo uma mentoria que ela vai orientar porque ela não precisa gravar curso senão ela vai orientar essas mulheres que querem ter uma renda extra fazendo spa dos pés imagina quantas mulheres que não estão paradas em casa tem algumas amigas que podem vender por 50 reais um serviço de spa dos pés imagina se ela fizer 4 por dia já é 200 reais uma renda extra e ela está pegando esse conhecimento essa experiência de vida e está transformando isso na mentoria e está sendo um canal de bênção para outras pessoas então você tem algo aí que você pode ser um canal de bênção e esse primeiro passo é que você vai precisar pegar essa habilidade igual essa senhora pegou e saber aonde que ela se encontra em um nicho de mercado no nicho de mercado eu posso dizer que a porção específica de um determinado público tem características particulares por exemplo não tem como você criar uma mentoria para astronauta concorda comigo porque não tem público equipamento é muito difícil então por que eu estou fazendo isso pode parecer até bobeira mas a sua mentoria ela precisa estar validada em um nicho onde as pessoas tem interesse seja plausível para elas comprar dessa senhora do espaço já existe uma demanda de pessoas você não vai criar algo por exemplo a mentoria de astronauta que não tem demanda tem pessoas que podem querer ser astronauta mas poucas não tem talvez a qualificação tem tanta demanda concorda tem mais querer mas não tem tanta demanda mas existe demanda imensa para pessoas que querem uma renda extra fazendo esse palco espécie concorda comigo então você tem que saber que a sua ideia precisa estar dentro do nicho de mercado e dentro do nicho de mercado você precisa saber se a sua ideia está validada e como que você faz isso fazendo uma rápida pesquisa no Google sabendo que já existe curso sobre o tema se tem uma competição mínima se tem um potencial de lucro se tem realmente uma demanda reprimida no mercado você começa a analisar as pessoas que já estão no mercado não adianta você querer abrir um mercado se você abrir um mercado é muito difícil a primeira coisa que eu fiz para ajudar a Michelle foi fazer o seguinte foi pegar e foi digitar no Google existia pessoas já fazendo espalho nos pés aí já existia muitas pessoas fazendo cursos mas não tinha quase ninguém fazendo mentoria ou ninguém fazendo mentoria então já tinha uma demanda reprimida de certa forma porque as pessoas não gostam de cursos de chá de cursos superfaturados é mais fácil comprar a mentoria de três meses dela que comprar um curso de 500 reais sobre o espaço de espécie concorda comigo? então você precisa saber se sua ideia está validada se sua ideia faz parte de um nicho de mercado que tenha potencial de lucro combinado? então é o primeiro passo que você precisa fazer o segundo passo é que você conheça bem quem é que você pode ajudar e principalmente suas objeções quais são as objeções das pessoas que compõem esse nicho de mercado por exemplo as pessoas que compõem o nicho de mercado são geralmente institucionistas terapeutas psicólogos professores pessoas que têm um conhecimento que querem viver desse conhecimento mas elas têm dificuldade de vender têm dificuldade de encontrar um formato acham que o curso é a melhor maneira então elas vão fazer o que? o que acontece? geralmente elas gravam o curso e se ferram fica o material parado por quê? porque elas não sabem vender então é mais fácil você primeiro vender uma mentoria e entregar então eu conheço muito bem as objeções é que fazem parte do meu público-alvo eu sei os tipos de clientes que fazem parte do meu público-alvo a mesma coisa que você precisa fazer é conhecer os tipos de clientes que compram mentorias que vão comprar a sua mentoria assim eu posso dizer existem três tipos de clientes que compram mentoria quem são esses clientes? primeiro o simplificador o que é o simplificador? meu ele já comprou curso você já não aguenta mais sobre o assunto meu ele queria que as coisas fossem mais simples talvez possa ser seu caso que está assistindo aqui essa apresentação você não aguenta mais você queria algo mais simples você acha muito complicado as pessoas se complicam muito você quer algo simples beleza? então se você quer algo simples você é esse tipo de cliente em todos os nichos de mercado existem esse tipo de cliente pessoas que desejam algo mastigadinho eu poderia chamar esse tipo de cliente de passarinho sabe aquele passarinho que nasce você falou mastigar e dar o bico geralmente esse tipo de cliente o famoso cliente neném ou passarinho que é algo mastigado algo simples já o dominador é aquele tipo de cliente que ele quer dominar o conhecimento eu já fui um dominador eu já fui um simplificador em várias áreas da minha vida o dominador é aquele que quer dominar o assunto conhece bem o assunto só que ele conhecer tanto bem o assunto ele tem uma overdose de informação aí você precisa salvar ele segurar ele na mão e poder ajudar agora o executor ele não quer saber a fundo sobre o conhecimento ele só quer executar então vamos pegar aqui a realidade do espaço dos pés novamente então a menina que vai pegar a metadeira da Michelle ela não quer saber muito bem sobre a fundo o que é o espaço dos pés ela quer executar ela conhece o básico ela não sabe intermediário avançar até tem uma noção mas quer executar quer fazer acontecer geralmente desses três perfis sabe qual que dá o mais bem tem mais sucesso é o executor o executor ele não tem desculpa já o dominador ele tem desculpa ah eu não estou tão preparado para fazer uma mentoria eu não dominei um certo assunto o simplificador ele fala ah eu ainda estou aprendendo agora o executor meu ele só está querendo executar ele sabe o básico do básico e já executa igual o Rafael um gestor de tráfego que eu faço mentoria eu dou a mentoria para ele e ele não é o bichão do tráfego entende muito bem de facebook mas poxa ele executa o básico sai na rua vende um monte ganha muito dinheiro mais do que o dominador que é aquele cara que já se acha o guru de marketing digital conhece o facebook não porque o facebook tem isso tem aquilo sabe tudo de pixel de facebook sabe tudo de anúncio política leu o manual inteiro do facebook já ligou 10 mil vezes para as consultorias do facebook já o Rafael que é executor nunca falou com com alguém do facebook nunca nem leu o manual sabe o básico do básico e na raso vai estar executando e está ganhando dinheiro geralmente o dominador é aquele que não ganha dinheiro viu porque ele está muito ocupado dominando o assunto será que você é um dominador ou você é um simplificador ou você é um executor fica aí ao seu critério tá bom vamos lá esses são os três tipos de cliente para mentoria segundo passo é você agora que já conhece os tipos de cliente de mentoria é você definir o formato existem alguns formatos tomar uma aguinha de mentoria que você pode escolher primeiro a mentoria individual a mentoria individual é você e uma pessoa e você vai orientar essa pessoa vai fazer um processo de aceleração de resultados uma imersão com essa pessoa e aí tem a mentoria coletiva que eu mais gosto confesso pra você tá porque porque tem escala hoje eu não consigo atender 100 pessoas no mês meu Deus ou 10 pessoas no mês meu Deus individual já é difícil desafio atender 10 pessoas 15 pessoas meu Deus que é o que acontece com muito psicólogo muito nutricionista não é porque a agenda é lotada que é sinônimo de sucesso eu conheço muito psicólogo faz mentoria aqui comigo muito ó Bruno eu não aguento mais essa agenda lotada nutricionista então meu não aguento personal trainer tem muitos que fazem comigo que falam não aguento eu fico de manhã à noite na academia não tenho qualidade de vida os meus clientes estão querendo qualidade de vida eu tô acabando com a minha qualidade de vida Bruno por quê? porque trabalha com agenda trabalha de forma individual e quando você trabalha de forma individual você não tem escala então eu já gosto de trabalhar com mentoria coletiva por isso que eu recomendo pra todos trabalharem com mentoria coletiva porque a mentoria coletiva ela é muito rica por exemplo a mentoria coletiva você vai abrir um grupo de pessoas e nesse grupo você vai trocar informações e é legal que a mentoria coletiva em grupo você escuta a resposta de uma pessoa pode ser a sua dúvida então você tem um resultado por causa do problema de outra pessoa eu mesmo faço várias mentorias eu invisto muito em mentoria e aí eu aprendo muito com a dificuldade dos outros quando vai chegar a minha vez de perguntar pro mentor eu falo é melhor deixar quieto já tá respondida a minha dúvida quatro, cinco pessoas tinham o mesmo problema que eu então isso que é legal a troca de informação a experiência e a mentoria híbrida o caso já é uma mentoria coletiva que você pode trabalhar tanto de forma individual com a pessoa quanto de forma em grupo ou você pode trabalhar com um curso vou dar um curso depois eu vou abrir uma mentoria em grupo então você faz isso de forma híbrida pode ser individual coletiva ou até mesmo um curso aulas você mistura alguns elementos de aprendizagem então esses são os formatos que você pode escolher qual que é o formato que você deve escolher o formato que você preferir o formato que atende a sua realidade por exemplo minha realidade hoje é difícil eu trabalhar só com mentoria individual eu gosto trabalhar com individual eu gosto mas eu preciso ter escala porque quando você tem escala você tem lucratividade então eu gosto de trabalhar com a mentoria coletiva mas tem algumas mentorias que eu faço que eu trabalho de forma híbrida eu dou uma aula depois abro para perguntas e respostas independe o programa que eu estou trabalhando mas são esses os formatos mais utilizados entre os mentores no Brasil e também nos Estados Unidos e qual que é o período da mentoria a mentoria ela pode ter início meio e fim ou se é uma mentoria contínua por exemplo eu vou pegar o caso aqui de um dos meus alunos que trabalham com a mentoria de emagrecimento a mentoria de emagrecimento começa em dia tal termina no dia tal início meio e fim pode ser por exemplo três meses ou pode ser seis meses então essa é a mentoria de início meio e fim agora mentoria contínua já que aquela mentoria em um determinado período e a pessoa pode ficar renovando constantemente no caso de uma das mentorias que eu mais gosto também é que eu trabalho hoje no meu negócio é a mentoria contínua então três meses ou seis meses depois a pessoa vai poder participar ou renovar novamente já a mentoria de início meio e fim a pessoa não pode entrar no meio senão ela perdeu o início ou a pessoa que entra no fim perdeu o início e o meio concorda comigo já não continua não trabalha de forma em grupo em coletiva a pessoa que entrou hoje ou a pessoa que entrou amanhã ela vai poder participar porque está no mesmo nível não tem início nem meio nem fim é perguntas e respostas com aulas específicas então dá pra pessoa continuar então esses são os períodos que você pode trabalhar ou mentoria de início meio e fim ou a mentoria contínua qual que você deve escolher qual que você acha melhor conforme a tua realidade eu pessoalmente prefiro a mentoria coletiva contínua por quê? porque a pessoa que entra hoje pode participar amanhã a pessoa que entra depois no mês que vem pode também continuar na mentoria então ela não precisa ficar seguindo etapas com a mentoria de início enfim mas conforme a tua realidade é o formato que você deve escolher terceiro passo a precificação da sua mentoria hoje pra você trabalhar com a mentoria eu recomendo você trabalhar no mínimo com o valor de 997 ou mil reais redondo por quê? porque a mentoria ela não é um curso a mentoria é um processo de aceleração e a mentoria não é pra qualquer pessoa eu queria sabe ser bem sincero pra ti que a mentoria fosse pra todas as pessoas eu queria mesmo assim falar Bruno eu queria que a minha mentoria fosse pra todo mundo eu queria dar a mentoria mas a gente faz caridade no língua na igreja mas nós temos um negócio aqui e quando nós temos um negócio infelizmente não é todo mundo que vai fazer parte do nosso negócio poxa eu queria ir lá na Apple pegar um iPhone 13 e sair sem pagar poxa ia ser lindo não é verdade nós trabalhamos no mercado capitalista por que eu tô falando isso? porque a mentoria é pra quem pode pagar é pra quem quer ser VIP eu vou ser bem franco porque se a pessoa vai contratar uma mentoria ela tá contratando algo premium não é algo pra todos tá? pode parecer um pouco arrogante isso que eu tô falando mas eu vou te dar um exemplo tá? e não se trata de riqueza tem muitas pessoas que eu conheço que preferem ir de ônibus leito não é e elas não são ricas nem milionárias são pessoas comuns elas preferem ir de leito do que o ônibus comum eu sou aquele pálvato da obra né se tem o o semi leito tô no semi leito ou se tem o convencional tô no convencional depois que a gente fica velho a gente quer alguns luxos mas até hoje eu não me importo muito não mas tem gente que eu conheço independente da idade que só viaja de leito e tem gente que eu conheço que vai pra festa e só quer camarote não é porque a pessoa melhorar não teve aqui agora na minha cidade uma exposição né aqueles rodeios e aí um amigo meu que não é rico uma pessoa comum poxa pagou mil reais pra ir no camarote eu falei caramba mil reais no camarote ele falou era um artista que eu gostava muito eu queria ir no camarote que era open food open bar poxa era uma coisa que eu queria eu fui então por que eu tô falando isso porque tem pessoas que curtem ser VIP em algumas situações é a mesma coisa do assento do avião eu já testei o Gol normal e o Gol conforto é o meu assento alguns dizem que é algum sentido tem até no canal do youtube mas eu testei com a minha esposa eu fui e comprei o Gol assento paguei 60 reais na hora de você comprar passagem quem viaja de avião sabe dá pra você escolher antes o assento tem que pagar azul também tem isso comprei o Gol conforto não é o Botes que eu pergunto a coisa a mesma coisa mas tem gente que compra o Gol conforto fazer o que por que eu tô falando isso porque é a mesma coisa quando você vende mentoria você tá vendendo um camarote tá vendendo um Gol conforto tu tá vendendo lógico e é diferente de um curso não é o Gol conforto com o Gol convencional pra mim não mudou muita coisa não mas igual o leito pra semi-leito muda o convencional mas você tá vendendo pra Vips a mentoria você não tá vendendo pra qualquer pessoa é uma pessoa que enxergou em você uma possibilidade de acelerar resultados então você tá vendendo pra essas pessoas tá vendendo um procedimento VIP e aí você pode colocar 997 reais 5 mil 10 mil 20 mil tem pessoas que vendem a 10 mil tem pessoas que vendem a 10 mil tem pessoas que vendem a 5 mil tem pessoas que vendem a 5 mil tem pessoas que vendem a 20 mil tem pessoas que vendem a 20 mil eu mesmo comprei a mentoria agora de um grande player do mercado eu paguei 30 mil 30 mil reais a mentoria de 6 meses pô valeu muito a pena já comprei a mentoria de 70 mil já comprei a mentoria de 5 mil já comprei a mentoria de 2 mil, e já comprei a mentoria de 20 mil, que a de 2 mil era melhor do que a de 20 mil. Por quê? Porque eu preciso investir no meu conhecimento, que é libertador o conhecimento. Eu acredito nisso. Se eu quero acelerar em um campo, eu vou atrás de uma mentoria. Eu sou o cliente que eu procuro encontrar. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Então, se você acredita que você tem algo que você pode transformar a vida de outras pessoas, não hesite em cobrar caro. Não hesite em cobrar caro. Você é o prêmio. Vou te dar um exemplo. Eu fui falar com um mentor de emagrecimento e eu falei o seguinte para ele. Quem perde em comprar a mentoria sua? É você ou o cliente? Ele falou você. No caso, ele falou eu. Eu falei, por que você acha que você que está perdendo o cliente? Ah, porque eu não ganhei o dinheiro. Eu falei, não. Quem perdeu é o cliente, porque ele vai continuar ainda no peso que ele tem e vai continuar frustrado. Você ainda vai... Você não perdeu nada. Quem perde é o cliente. Então, se a pessoa não fechar com você, quem perde é a pessoa. Ele vai continuar sem acelerar o resultado, independente de qual campo que você trabalha. Você entendeu? Simples assim. Simples assim. Quem perde é o cliente. Então, se você tem algo que pode mudar a vida das pessoas, não hesite em cobrar. O preço é seu e você compra quanto você quiser. Eu tenho mentorias de 5 mil, eu tenho mentorias de 10 mil e tenho ofertas de mentorias de 50 mil. Tem pessoas que compram. Tem pessoas que compram. E tudo vai depender da forma que você oferece e principalmente da sua entrega. Não adianta querer cobrar 10 mil reais e você não conseguir entregar. Então, se você está inseguro, começa com milão. Tá? E para você conseguir 10 mil, você precisa só ter 10 pessoas. Olha o tamanho do Brasil. Será que você não consegue 10 pessoas? Você pode mudar a vida? Tenho certeza que sim. Quarto passo é você criar o seu processo de seleção. A mentoria, ela não se compra na feira. Não tem como você entrar no site e comprar. Não tem como. A mentoria é um processo de seleção. Na verdade, o mentorado se vende para você, mentorado. Através de uma entrevista, através de um formulário de aplicação, através de um simples bate-papo. Simples assim. Você, como mentor, você tem a opção de escolher quem é que vai ser o seu mentorado. Esses dias, veio uma senhora, tipo aquelas madames, sabe? Aquelas bem clarizinhas, empinadas, e queria comprar a minha mentoria. E minha esposa estava aqui do lado, e ela falou assim para mim, Bruno, não vende. Eu falei, por quê, mano? Poxa, eu gostei até da mulher, mas a gente falou, eu acho que ela vai dar problema para você, ela vai ser aquelas pessoas que vão ficar passando na tua cara, que vão te tratar mal depois que você fechar. Tem gente que é assim, né? Cara, arrogante, brava. E olha, eu estou sentindo que vai ser um negócio ruim para você. Aí eu meio que falei, não, mas, poxa, ela vai fazer, eu vou fazer uma venda de 20 mil reais, como assim? Pô, será que ela é isso mesmo? E a mulher falou, não, Bruno, segura a venda aí, segura e tal. No outro dia, ela me ligou, meio que foi grossa comigo, aí eu falei para a minha esposa, eu falei, poxa, 20 mil, será que eu não aguento? Não, ela falou, não, não faz isso, não. Porque imagina você ficar seis meses mentorando, fazendo consultoria individual com ela também, fora a sua mentoria. tem que aguentar a pessoa só porque ela é milionária, rica, e ficar passando na tua cara? Eu falei, você tem razão. Não é pelo dinheiro. Dinheiro é bom, mas você pode escolher. Eu iria me tornar escravo daquela pessoa, infelizmente. Ainda bem que minha esposa sacou isso na hora. Ela trabalha comigo, me mostrou que eu iria, na verdade, perder muito dinheiro, porque eu iria ficar preso de uma pessoa, talvez não iria ter mais tempo para outros mentorados, que ela ia tomar todo o meu tempo, que ela já achou que eu era exclusivo, que ela ia entrar na mentoria em grupo, mas a mentoria, ela queria conduzir de forma individual. Já vi que ia ser aquela famosa cilada, né? Então, graças a Deus, minha esposa enxergou isso. Eu falei para ela, infelizmente, não posso, e ela acabou fechando com outro rapaz aí da concorrência, né? E o rapaz da concorrência, que era um amigo, e falou, pô, Bruno, você me indicou uma fria, ela está aqui, já querendo me colocar no reclame aqui, porque eu não aprendi o telefone. Eu falei, meu Deus do céu, que amigo que eu fui para você, me desculpa, né? Aí agora, à tarde, ele me mandou a mensagem assim, pô, tive que reembolsar, não aguentei, não. E a mentoria dele é três vezes mais cara que a minha. Então, você como mentor, você pode escolher quem você vai passar o tempo. Imagina você passar seis meses com uma pessoa arrogante, com uma pessoa que te ameaça, só por causa de dinheiro, não vale a pena. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com a mentoria, é você poder escolher o cliente que você quer ter próximo de você. Porque você ter uma cilada por seis meses ou três meses, uma pessoa assim, ninguém merece. Então, você pode entrevistar a pessoa, a pessoa faz uma aplicação. Hoje, todas as mentorias, eu recomendo que tenha um formulário de aplicação. Por exemplo, tem uma pergunta na minha mentoria. Por que eu devo escolher você como o meu mentorado? E eu lembro que até essa mulher colocou assim, por que sim? Tem algumas pessoas que escrevem um baita texto, me explicam por que eu devo escolher ela. Então, você pode criar algumas perguntas que você possa qualificar quem é o seu mentorado. O quinto passo, agora que você entendeu os últimos quatro passos, principalmente esse processo de seleção, é o processo de vendas. Eu, hoje, utilizo três processos de vendas no meu negócio, os três que funcionam. Desses três aqui, o que eu mais gosto mesmo é o funil de sessão estratégica. É o que mudou o meu negócio, é o que pode mudar o seu negócio. E você pode fazer isso hoje. vamos lá. O processo de vendas se resume em o tráfego, você enviar possíveis compradores para uma aplicação e você fazer uma reunião de fechamento. Esse é o processo de vendas, tá? Por exemplo, esse aqui é o processo de sessão estratégica. O que é a sessão estratégica? A sessão estratégica, eu levo as pessoas para essa página. Pessoas que já trabalham com a venda de conhecimento. Eu faço anúncios no Instagram, tá? Por exemplo, essas pessoas me mandam mensagens, tá? No direct. E aí, essas pessoas, eu converso, bato um papo bem rápido, assim, pergunto, você tem uma mentoria? Não tenho. É, vamos marcar um bate-papo sem compromisso? A pessoa fala, vamos, eu mando essa página. Opa. Aí, ela aplica para uma vaga. Por que ela tem que aplicar para uma vaga? Para eu não saber se ela não é psicopata ou psicopato, né? Assim eu posso dizer. É para só desqualificar pessoas, porque não, tempo e dinheiro, né? Você tem que conversar com pessoas que têm o perfil para ser seu cliente. Então, o formulário, ele tem justamente isso, qualificar e trazer seu cliente ideal? Aí, a pessoa marca um bate-papo, ela preenche o formulário. Se no formulário ela for o meu cliente ideal, o que vai acontecer? Ela vai marcar o horário no meu calendário e depois eu vou atender ela. Aí, na sessão estratégica, eu bato um papo de 30 minutos. Aí, às vezes, algumas vezes, na maioria das vezes, passo de 30 minutos e aí eu faço um pitch de vendas. Primeiro, eu passo um diagnóstico, converso com a pessoa e ofereço uma mentoria. Se fizer sentido para a pessoa, ela compra a minha mentoria. Nos meus piores dias, eu faço seis mil reais por dia utilizando essa estratégia que você está aprendendo aqui agora. Uma estratégia simples chamada sessão estratégica. Por exemplo, se você é terapeuta, você pode colocar assim, marque agora o seu diagnóstico gratuito e dê 30 minutos para poder te ajudar a se falar com a tua promessa. Se você trabalha com o personal trainer, dê 30 minutos que eu vou te ajudar uma vez por todas a emagrecer. Quero aplicar para uma vaga gratuita. E aí, o formulário vai qualificar e aí você vai fazer agendamento. Essa semana, eu fiz muita sessão. Foi uma das semanas que eu mais fiz sessão na minha vida. E eu coloco sabe quanto de anúncio? Apenas 50 reais por dia. As pessoas mandam mensagem para mim, tá? Eu converso com elas. Ó, se vocês podem até ver aqui no meu Instagram. É uma galera. Vou até mostrar aqui, ó. Uma galera que eu não aguento conversar. É muita gente, ó. Eu coloco 50 reais por dia e se eu colocar mais, eu não consigo falar, marcar mais sessão estratégica. É um dos meus funis que eu utilizo. Fora a sessão estratégica, eu utilizo o funis de stories. O que é o funi de stories? É a famosa pergunta, né? Então, eu faço uma enquete e a pessoa coloca sim ou não, aí eu vou e chamo a pessoa. Então, por exemplo, você gostaria de participar do meu workshop? Sim ou não? Se a pessoa colocar sim, eu vou lá e chamo. A maioria das pessoas que vêm da inventoria, assim, eu trabalhando já uma década nesse mercado de venda de conhecimento, eu percebo o seguinte, que as pessoas elas querem ser muito passiva. Como assim, vou não ser muito passiva? Elas querem que as pessoas entrem no site e comprem sem elas fazerem nada. Meu, isso é possível? Sim, isso é muito possível, isso é real. Porém, para você que está iniciando, para você que não tem milhares de seguidores, isso é muito difícil acontecer. Ah, acontece com alguns especialistas? Sim, acontece com alguns especialistas que já são muito badalados no mercado, eu vou ser bem franco com você, tá? Mas eu e você que são meros mortais, eu posso dizer assim, pessoas que não têm aí tantos seguidores, não são tão badalados, são um cara comum, tá? Isso não vai acontecer. Então, é mais fácil eu ser ativo. O que é ser ativo? Eu chamar as pessoas para um bate-papo. A pessoa colocou na enquete, eu vou chamar, eu vou conversar, eu vou entender. isso é muito bom. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam de atenção. Algumas pessoas estão aqui na sala, eu chamei de forma individual. Chamei, conversei, troquei uma ideia, e isso é legal. As pessoas, elas precisam disso, elas querem atenção. E se você esperar que as pessoas vão até você, você vai morrer de fome. a maioria, 99% do mercado, é 1% que vende no automático, aí que fala, no marketing digital. 99% não vende, por quê? Porque está esperando vender no automático, e no automático não existe, só 1% que vende. Eu estou há uma década nesse mercado. E por que eu consigo ganhar tanto dinheiro com só 6 mil seguidores, com 50 mil inscritos no YouTube? Sabe por quê? porque eu faço esse um a um. Funil de sessão estratégica, funil de story, e faço aqui, apresentação, como eu estou fazendo. Esse é o processo, e é o processo mais rápido para você, seja ativo e veja passivo nas redes sociais. E eu quero te perguntar uma coisa, tá? Esse processo de vendas, de funil de story, sessão estratégica, e palestra ao vivo, como eu estou fazendo, funciona. Funciona muito bem. Basta você aplicar. Se você aplicar, você vai ter resultados. Porque se eu consigo, você também vai conseguir. E a pergunta que eu quero te fazer é bem simples e bem direta. Você concorda que valeu a pena gastar o seu tempo até aqui? Não valeu a pena? Eu te ensinei que você pode transformar a sua habilidade, sua capacidade, sua experiência de vida em uma mentoria. Expliquei sobre os formatos de mentoria. Expliquei sobre os tempos que você precisa entregar à mentoria. O valor de uma mentoria que você vai vender para as pessoas que vão ser VIP, querem ser VIP em uma determinada área da vida. E te expliquei sobre o processo de venda. o que eu te expliquei aqui nessa noite, você pode aplicar depois da apresentação. Você pode aplicar hoje. Não tem segredo. Você não precisa ter um site, você não precisa saber nada quase de marketing para aplicar o que eu te ensinei aqui hoje. e se você fizer isso, você vai ter resultado. Eu só não compartilhei aqui com você como criar um formulário, como fazer um anúncio para a sua sessão estratégica. Só não compartilhei isso com você. Até porque se eu compartilhasse com você, ia ficar uma apresentação muito longa, ia ficar uma apresentação técnica. A gente pode fazer isso em outros momentos. Só que, infelizmente, eu não consigo cobrir tudo que você precisa em uma hora de workshop. Eu já passei mais de uma hora. Eu quis ser muito transparente com você. E mesmo que a gente tivesse o dia todo. E por isso, você que já entendeu que precisa ter um acompanhamento para começar a vender o seu conhecimento e conquistar os meus 10 mil reais na internet. Você pode fazer isso de forma sozinha ou você pode ter um acompanhamento. E por isso que eu tenho uma proposta para te apresentar. Uma proposta simples, rápida e direta. Sim, eu vou te oferecer o meu acompanhamento. Se você pensou nisso, porque esse é o meu propósito. É ser um canal de bênção na sua vida. Eu quero te apresentar a oportunidade de você conhecer a minha formação, a formação de mentores. Eu apliquei toda a minha expertise que foi responsável por um faturamento milionário nos últimos anos. Eu empacotei e organizei dentro de uma mentoria onde eu vou te ensinar como criar a sua mentoria, a desenvolver a metodologia dessa mentoria e a vender a sua mentoria. Eu quero te ajudar de forma profissional, apesar que você tem um conteúdo que você já pode começar. Mas isso não é um curso online. Eu não quero te vender um curso online. Eu não quero ser mais um na fila do pão. Eu não quero te mostrar um curso de vídeo-aulas gravadas, te mostrar um curso inchado e superfaturado. Tenho aqui alguns dos meus resultados. Porque foi a minha primeira placa de um milhão de reais. Foi o primeiro um milhão que eu fiz com o meu conhecimento. Aí tem outras ali de 250 mil, 500 mil. Tem uma para chegar de 5 milhões que são um mundo de meus resultados. Tem algumas do Hotmart que estão para chegar aqui também. Eu não estou falando isso para me gabar. Estou te mostrando que o que eu te apresentei hoje é o que eu faço. E faço bem todos os dias. E a formação de mentores que eu vou te apresentar é uma imersão em processos, métodos, técnicos que vão te ajudar a desenvolver os seus mentorados. Eu valorizo muito o seu tempo. Por isso, a formação de mentores foi dividida em uma estrutura totalmente prática. Ela vai ser dividida em sete encontros, que são o primeiro encontro, a concepção e a criação da sua mentoria. Eu e você, um grupo, com outras pessoas, nós vamos juntos te ajudar a criar a sua mentoria. O segundo encontro, você vai aprender a entregar a sua mentoria. O terceiro encontro, você vai aprender a criar uma audiência e um posicionamento como mentor. Quarto encontro, você vai aprender as ferramentas e os processos do mentor, para você entregar a sua mentoria com sucesso. O quinto encontro, você vai aprender a escalar a sua mentoria. O sexto encontro, só de perguntas e respostas da sua vida de mentor. Sétimo encontro, uma formatura sua como mentor, com um certificado, para te profissionalizar como mentor ou mentora profissional. Eu vou te entregar essa mentoria em grupo, e ela vai ser online e ao vivo, mas vai ficar gravada. Depois de cada encontro, eu vou subir essas aulas gravadas em uma área de membros, onde você vai poder ter acesso para sempre. Para sempre, para você assistir e rever quando você quiser. Esse é meu compromisso com você. Eu faço isso para que você possa participar de qualquer lugar do mundo, que você possa assistir, que você possa fazer o download dessas aulas, assistir, mesmo que você não tenha internet, para você guardar essas aulas com muito carinho, porque essas aulas, mais essa mentoria, vai ser um divisor de águas na sua vida. E de quebra, nessas aulas, que serão encontros, que é uma mentoria mista, híbrida, se eu pode dizer, com perguntas, respostas e aulas, você vai poder fazer perguntas e ser incentivado a consumir todo o conteúdo e aplicar tudo que eu vou te ensinar. Vai ser o Bruno pegando na sua mão e te dizendo tudo o que você precisa fazer para ter o máximo de resultado possível. A fase 1 já está gravada e as outras sete fases eu vou entregar uma vez por semana para você ter o tempo de aplicar tudo sem pressa. Então, eu e você vamos ficar juntos por sete semanas. Sete semanas para você aplicar tudo sem pressa. Para você ter resultados. Eu e você durante sete semanas e com outras pessoas em grupos. e você não vai ter risco de ter uma overdose de informação. Você vai um dominador. Aquele cliente vai dominar o assunto. Não, porque tudo que eu vou ensinar vai ser na prática para que durante essa formação você consiga pelo menos alcançar os seus primeiros cinco dígitos de faturamento. Você vai dar um passo cada vez e vai aplicar todo o conteúdo dessa formação entrega para essa turma da formação de mentores. Então, eu preparei uma surpresa especial para você. Essa é uma surpresa para você que está aqui nessa apresentação. Essa surpresa são dois bônus exclusivos. Essas surpresas que eu vou te dar, que são esses bônus, eu desenhei em específico pensando nos três tipos de cliente, que é o simplificador, dominador e o executor. Que são, primeiro, uma consultoria de planejamento estratégico para o seu negócio. Só que essa consultoria vai ser para as primeiras cinco pessoas. Para as primeiras cinco pessoas que vão participar dessa formação. Porque, lembra, eu não consigo ter escala de forma individual. Então, se você tiver interesse nessa formação, eu vou te dar de bônus essa consultoria. Vou sentar com você e com outros membros da minha equipe e nós vamos fazer uma consultoria. Vamos traçar um planejamento para os próximos 12 meses de faturamento do seu negócio de mentoria. Só esse bônus, eu cobro quase dois mil reais por ele. E aí tem um segundo bônus. Na verdade, o segundo bônus, eu nunca vi ninguém no mercado entregando. que é uma consultoria de implementação técnica. O que acontece com o mercado? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas estão patinando na hora de vender. Por quê? Porque não conhecem bem a ferramenta de anúncios do Facebook, não sabem criar um formulário, não sabem criar uma página. Não porque essas pessoas não têm habilidades, mas que elas não precisam aprender a parte técnica, elas não precisam disso. Elas precisam só entregar sua mentoria. Então, tem muita gente que fica presa na parte técnica um mês, dois meses, três meses, um ano. Eu vi, conheci uma senhora que fez parte dessa formação de mentores, ela ficou um ano patinando no site, em anúncios no Facebook, em tudo. e eu falei, Mônica, minha querida, por que que tu não terceirizou, por que que tu não chamou a ajuda de alguém? Ah, não, porque eu queria saber fazer. Era uma dominadora, ela queria saber fazer. Eu falei, você está perdendo seu tempo, você tem que ganhar dinheiro, entregar sua mentoria. Se você faturar 10 mil reais, você acha que não tem condição de pagar para uma pessoa, fazer isso para você? Ah, é verdade, a pessoa estava travada, estava travada, literalmente. Então, nessa parte técnica, eu vou te pegar uma consultoria. Eu e minha equipe vamos sentar com você e vamos planejar essa parte técnica. Eu vou te ajudar a encontrar todos os detalhes para você lançar a sua estrutura. O que é a sua estrutura? Por exemplo, você fazer as imagens para os seus anúncios, fazer o seu site, fazer o seu formulário, tudo o que envolve técnico. Eu vou te ajudar a terceirizar ou eu e minha equipe, nós vamos te ajudar a fazer. Ou você terceiriza ou você aprende conosco apertar alguns botões e fazer. Lógico que eu recomendo você terceirizar, até vou indicar nesse bônus para você alguns profissionais que são acessíveis alguns valores e só o que é necessário. Com toda a parte técnica eu vou fazer essa consultoria com você. Eu cobro isso hoje 4 mil reais e eu vou te dar de graça. Essa consultoria. Vamos sentar toda a parte técnica, você vai aprender no curso, curso não, na mentoria, e depois eu vou sentar de forma individual com você, eu e outras pessoas da minha equipe, no caso uma pessoa que faz tráfico, uma pessoa que faz copy e vamos implementar isso para você, vamos te ajudar nessa parte técnica aí, que é a parte que tem muita gente patinando. Mas, gente, vou ser bem franco, antes de criar essa mentoria de formação de mentores, eu fiz uma pesquisa de mercado bem profunda para atender toda a lacuna que vocês pudessem ter dentro dessa mentoria. E, de verdade, eu não encontrei outra mentoria tão completa como essa. Existem mentorias boas no mercado, as mentoria são incríveis, maravilhosas, porém, não tem tudo isso que eu estou te entregando, eu vou te entregar, que é a consultoria de planejamento do 5 meses, a consultoria de implementação técnica, os 7 encontros, não tem, não tem nada parecido, eu posso até te convidar a você conhecer outras mentorias, você vai ver que não existe nada parecido com o que eu estou compartilhando aqui com você. eu não quero ser um vendedor de curso como tem aí, porque o que eu estou vendendo aqui para você não é um curso, e sim um processo de orientação, um processo para você se formar como mentor. Eu não conheço outra mentoria com tanta entrega como essa, vou ser bem sincero, se eu colocar isso no papel, já foram mais de 10 anos de estrada gerando resultados fora da curva para outras pessoas e para outras empresas, sem contar há centenas de horas em sala de aula, somente com graduação, especialização, curso de imersão e mentoria, somando mais de 900 mil reais de investimento em educação e experiência. Só por algumas mentorias que eu paguei, eu acho que você já deve ter uma noção, realmente eu invisto muito em mentoria, muito conhecimento, para quê? Para entregar para você o melhor. Então, você não vai receber somente a mentoria de formação de mentores, com sete encontros, mais esses bônus. Você vai também receber meu know-how de anos de campo de batalha. Ou seja, será que você estaria disposto a esperar 10 anos de fazer todo esse investimento em educação para ter todo esse conhecimento que eu desenvolvi? Se você quiser fazer sozinho, tudo que eu ensinei aqui hoje é possível, você vai conseguir, mas você pode acelerar vindo comigo, fazendo parte dessa formação, dessa mentoria. Eu quero te ajudar, eu quero estender minha mão para que juntos você consiga ter resultados. Você pode responder isso mentalmente. Você quer esperar 10 anos? Fica aí ao seu veterano. Mas agora, vamos recapitular tudo o que você vai receber nessa formação de mentores. Primeiro, você vai receber a mentoria, a formação de mentores com sete encontros, mais uma construção de planejamento estratégico do seu negócio, mais uma consultoria de implementação e todo o meu know-how de anos como empreendedor e como mentor. Podemos chegar a uma conclusão e você deve concordar que eu poderia facilmente cobrar 20 mil reais por toda essa entrega que ainda sairia barato. Eu acredito pelo menos que sim, mas não vai ser esse o valor de investimento que você vai fazer aqui hoje. A verdade é que o preço real da formação de mentores com sete encontros custa 5 mil reais. Consultoria e planejamento estratégico do seu negócio custa 1.997 reais. A consultoria de implementação técnica custa 3.997 reais. E o meu know-how de anos para o empreendedor e mentor de todo investimento que eu fiz não dá para precificar aqui, você concorda comigo? Então, se a gente somar tudo o que você vai fazer de investimento para garantir essa vaga de mais ou menos 10.994 reais. Beleza? Então, esse é o valor que você precisa pagar para poder participar dessa formação de mentores. Mas calma, 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 calma. Eu estou comprometido com o seu resultado final. Porque qual que é o objetivo da mentoria? É você ter resultados. O mentor que não entrega resultados não é um mentor. Por quê? Porque o mentor ele é viciado em resultados do mentorado. Eu quero te entregar tanto resultado para você alavancar para os meus outros programas que eu tenho. Não é só esse programa. Eu tenho vários outros programas. E se eu te fazer ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais como mentor, sabe o que acontece? Você continua comigo, não só em sete encontros. você continuou comigo uma década. Essa que é a grande vantagem da mentoria. E por isso que a mentoria mudou no negócio. E por isso que eu parei de fazer curso. Sabe por quê? Porque curso a pessoa compra uma camiseta GG vestindo P. O que acontece? Ela não vai comprar mais outro curso. Por quê? Porque ela comprou uma camiseta GG sua e ela veste P. Não serviu para ela. Agora, se você compra uma mentoria que eu vendo para você que veste P uma camiseta P, você se sente bonito, fica feliz, e se tem resultados, o que acontece? Você compra mais de mim. E é isso que você vai fazer como mentor. Fazer com que seu mentorado cumpre mais de você. E eu preciso ser sincero. Eu não quero que o preço dessa mentoria seja um empecilho na hora de você fazer a sua escolha. Por isso, para essa turma da mentoria de formação de mentores, com sete encontros, mais dois bônus, não vai custar esse valor de R$10.994,00. Na verdade, você não vai investir nem a metade desse valor que seria R$5.497,00. Concorda comigo? Então, o investimento para você entrar nessa turma vai ser apenas de 12 vezes de R$125,00 ou R$1.500,00 à vista. Ficou bom, né? Mas, peraí, eu estava pensando aqui, né? Minha esposa, eu disse para ela, eu preciso fazer algo surreal, senão eu não sou um canal de bênção. Não é pelo dinheiro, é pelo seu resultado. E por isso que eu sei que tem muita gente aqui que já tomou a decisão de fazer parte da mentoria. Muita gente mandou aqui no Instagram, estava vendo aqui, que quer fazer parte no valor de R$10.000,00, tá? Agora diminuiu para R$5.000,00. Tem pessoas que querem pagar R$10.000,00. Mas você que quer pagar R$10.000,00, estava disposto, calma, eu tenho algo para fazer para você. Eu sei que tem gente que já tomou a decisão de fazer parte dessa mentoria e sabe que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu sei que você já enxergou como um canal de bênção na sua vida. E pensando exclusivamente em você, eu quero fazer algo surreal. Eu ainda quero te dar um desconto nesse investimento de R$1.500,00. De R$10,00 baixou para R$5,00, agora ficou R$1.500,00. Eu quero te dar um presente que não é pelo dinheiro, é pelo seu resultado. Se você entrar hoje para a mentoria de formação de mentores, você só vai pagar 12 vezes de R$100,00 no cartão de crédito ou R$997,00 à vista. R$997,00. Esse é o valor real da mentoria, formação de mentores com sete encontros e com duas consultorias individuais. Beleza? Você pode pagar via cartão de crédito, boleto, Pix, ou dois cartões de crédito. Gente, se você colocar isso na ponta do lápis, vamos ser bem sinceros, é mais barato que dois Big Mac por mês em qualquer fast food aí da sua cidade. Se você pegar o combo do Big Mac, meu amigo, minha amiga, você sabe que vai estar gastando mais de R$100,00. Pelo menos essa é a real. Meu, o que você gasta com R$100,00 aí na sua cidade? Você pedir uma pizza para a sua família, você vai gastar mais de R$100,00. Mas, se você investir, é porque tem os juros aqui, por isso que está 12 vezes R$100,00. juros do próprio cartão, não é eu, se eu pudesse cobrar de 100 juros de você, ou R$997,00. Mas R$100,00 por mês, em um ano, imagina só, você vai ter um negócio seu, do seu conhecimento. Você vai poder realizar o sonho de viver do seu conhecimento e ser muito bem pago para isso. Porque hoje, lembra o que eu disse? Você pode cobrar pela sua mentoria R$997,00. Se você vender R$10,00, a mentoria é R$10,00. Ou se você vender cinco mentores e dizer R$5,00, no meu pior dia, eu faço R$6,00. Isso com o meu grupo de mentoria, que não é esse programa aqui. E hoje, você vai ter a oportunidade de aprender uma profissão, aprender a ter seu negócio, a ter uma implementação técnica apenas por R$997,00, ainda podendo pagar à vista ou parcelar em duas vezes no cartão de crédito. é muito mais barato que dois Big Macs. Eu sei que, se você é um investidor consciente, sabe que o que eu estou pedindo para você é surreal e irrisório pelos resultados que você vai ter. E pode ser que, nesse momento, mesmo com toda essa entrega, você me estuda com uma dúvida, que é super normal. Será mesmo que esse programa é para mim? Eu sei que você deve estar se perguntando, Bruno, eu sei que isso funcionou para você, eu sei que isso funcionou para outras pessoas, mas e se não funcionar para mim? Eu sei que você está pensando nisso, eu não tiro a sua razão. Eu mesmo me perguntaria, será que vai funcionar para mim? E se eu não gostar do que tem dentro da mentoria? E se você for no primeiro encontro e não gostar? E aí? Será? que você não vai gostar? E se acontecer? Tudo bem você pensar nisso. Mas, para tirar o risco das suas costas, eu quero assumir dois compromissos públicos aqui com você. Vamos lá. O primeiro é a garantia que a plataforma onde vou hospedar a mentoria vai te oferecer. Normalmente, essa garantia é de sete a quinze dias, mas eu quero te dar trinta dias de garantia, tá? Então, você vai participar de sete semanas, vamos supor que na terceira semana você não goste, primeira semana você não gosta, tem trinta dias de garantia. Aperta um botão, reembolsa o seu valor investido integralmente. Simples assim. Não tem risco, tá? Essa é a primeira garantia. O que que significa? Significa que se você entrar para a formação de mentores hoje, você vai receber todos os bônus para participar de todos os encontros que eu vou te dar, e caso ache que o conteúdo não é para você, não é aquilo que você esperar, basta falar comigo ou com a minha equipe porque nós vamos te devolver seu valor investido. Eu quero o seu resultado, não quero o seu dinheiro. Se você não estiver feliz, não tem sentido você continuar comigo. Eu quero o seu resultado. Coloque isso aí no seu coração. E o segundo é a minha garantia de sucesso. O que eu vou compartilhar com você ninguém faz no mercado, que é essa segunda garantia. Eu confio tanto nessa formação, tanto nessa mentoria, confio muito e plenamente no conteúdo que eu vou te entregar para você. E eu sei que vai fazer você ter resultados. Eu sei disso, porque outras pessoas tiveram resultado. Mas caso, você tenha chegado no final da nossa mentoria, cobrindo tudo aquilo que eu te ensinei e aplicado tudo o que foi proposto, ainda assim, não tenha resultado dentro de um ano. Se você não conseguir vender uma mentoria durante um ano, sabe o que eu vou fazer? Eu, pessoalmente, vou te ligar para você em uma chamada de vídeo para entender aonde está o erro. Mas mesmo assim, meu amigo, minha amiga, bem sério, você não conseguir ter resultado, eu vou te devolver esses 997 e ainda vou fazer um PIX de mil reais direto no meu bolso na sua conta bancária. Meu, se em um ano você não tiver resultado, se eu não conseguir vender uma mentoria de mil reais em um ano, eu te devolvo os seus 997. Com prazer, eu ainda te dou mil de bônus. Simples assim, em um ano você tem para ter resultado. Quem sabe que a lei da semeadura é para tudo. Você vai estar plantando agora comigo. agora se em um ano você não puder resultado, poxa, eu te devolvo o maior prazer. Nem um investimento te dá 100% de lucro. Você vai investir comigo se em um ano se eu não tiver resultado te dou milão na tua conta. Esse é meu compromisso contigo. Pode pegar o seu celular, gravar aqui, na tela, tá? E filmar esse compromisso público comigo. Ó, um ano não teve resultado, me liga, vou trocar uma ideia contigo, se não tiver resultado, depois vou trocar uma ideia com você, fazer uma reunião, poxa, eu vou te devolver o seu dinheiro e ainda mais mil reais no seu bolso. É pegar ou largar. Não tem investimento melhor do que esse. Mas, poxa, para isso acontecer, você tem que tirar a bunda da cadeira. Tá? Esse é meu compromisso com você, mas agora você tem que ter um compromisso com você mesmo. Beleza? Frequentar os sete encontros, aplicar tudo que eu vou te ensinar e se não tiver resultado, ir lá na tua conta. Combinado? Eu digo isso porque agora, para a gente finalizar, você vai ter três opções. A primeira é ignorar a sua oferta e continuar com a sua vida. Aproveitar esse conteúdo que você aprendeu, aplicar, fazer dinheiro na sua mentoria. Porque o que eu te ensinei aqui dá para você fazer dinheiro, tá? E ter os resultados que você está tendo aí na tua vida e a vida que segue. A segunda é você procurar atingir um resultado sozinho. Tem ajuda da mentoria com o risco de passar por tudo que eu passei. É você ter a sua própria via saca. Levando o tempo que levei para desenvolver tudo que eu vou te ensinar aqui dentro. E a terceira é a mais inteligente escolha. É você fazer o investimento na mentoria agora, ganhar todos os dois bônus e ter 100% do risco dessa transação nas minhas costas. por conta das minhas duas garantias. Você não tem risco, meu amigo e meu amigo. O que eu quero te entregar aqui é você ter resultados como mentor. Se a sua escolha foi a terceira opção, basta você clicar no link que está no chat aqui no Zoom ou lá no nosso grupo do WhatsApp e fazer o seu investimento. lembrando, você não tem riscos ao investir nessa mentoria, nessa formação de mentores. E eu te espero do outro lado, que é dentro dessa formação, para a gente poder já começar o primeiro encontro. Você tem sete encontros comigo, são sete semanas, tá? Sete semanas comigo nessa formação de mentores. Eu quero realmente te dar resultados. E eu acredito que eu vou conseguir te dar resultados. Mas tudo vai depender da sua decisão. Da decisão de você escolher agora ser o mentor de sucesso. Não existe formato melhor para você entender o seu conhecimento. Eu falo isso com toda propriedade. Eu fiquei de 2011 a 2016 vendendo o curso. Até que eu conheci o formato de mentoria nos Estados Unidos. E esse formato mudou a minha vida. Por quê? Porque é um formato que você orienta a pessoa para resultados. E se ela tem resultados, sabe o que acontece? Ela continua com você. Ela não vai ser igual você vender um curso onde a pessoa não vai continuar com você porque ela não teve tempo para assistir ou porque ela não gostou da gravação. Enfim, porque ela não seguiu o seu programa. Se você quer viver do seu conhecimento, o melhor e mais completo formato é o formato de mentoria. E eu quero aqui fazer algo inédito para você que quer fazer parte da formação de mentores. Eu quero, se você entrar nessa formação, eu vou ligar pessoalmente para você para te dar as boas-vindas. Você quer entrar nessa turma, eu vou te ligar pessoalmente para te dar as boas-vindas. Entender sua expectativa, entender a sua realidade. E juntos, nesse bate-papo, traçar um plano para que esses sete encontros sejam proveitosos para você. eu sei que você pode estar pensando Bruno, e se eu faltar um encontro? O que acontece? Eu sei que você pode estar com essa dúvida. A gravação fica dentro da área de membros. E você poderá repor essa sua falta em outras formações que tem. Vão ter outras turmas da formação de mentores e eu te dou esse voto de confiança para você. Aliste a gravação, poder participar em outra formação. Então, você nunca vai perder, nunca vai perder comigo. Sempre vai ganhar. Mesmo que você falte no encontro, na próxima formação você pode participar. Mas isso não vai te impedir de ter resultados como mentor. Eu quero estender a minha mão para que você, de fato, consiga ter resultados como mentoria. Que você consiga viver de mentoria. Assim como eu hoje vivo. e te ajudar a vender a sua mentoria e escalar a sua mentoria com processos simples, práticos e rápidos que você poderá aplicar. Você tem essas escolhas, essas três escolhas, mas basta hoje você escolher conforme o seu coração. Eu não quero empurrar nada para você. Eu quero te ajudar a ter resultados. se você quer ter resultados, a formação de mentores é para você. Sete encontros. Eu vou, além de dar uma aula, ter perguntas e respostas. Então, todo encontro você vai aplicar. Todo encontro você vai ter resultado. Nessas sete semanas, você vai viver com outras pessoas, ter uma sinergia em grupo para poder trabalhar na sua mentoria. Eu acredito que no primeiro dia você já vai sair já com o seu próprio mentorado. Vai ter os resultados ao longo da formação desses sete encontros. Mas tudo vai depender de você aplicar, de você falar com pessoas, de você apresentar o seu negócio. O seu negócio cresce de apresentação à apresentação. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui hoje, você vai aprender a fazer, tanto em workshop, quanto em sessão estratégica, quanto é workshop gravado, você vai aprender várias estratégias que você poderá aplicar mesmo que você seja totalmente leigo no assunto. Mas agora, quem deve fazer essa decisão é você. E agradecer profundamente a sua presença, a sua participação, o seu voto de confiança estar aqui comigo nesse workshop nessa quinta-feira. Muito obrigado por tudo e saiba que, se não fosse por você, pelo seu prestígio, jamais esse workshop seria o sucesso que é. Também quero aproveitar e agradecer todas as pessoas da equipe que focaram, que estão aqui comigo também na apresentação, que trabalharam por essa apresentação. Agradecer um grande abraço ao Jean, ao Felipe, a toda a nossa equipe aqui que está realmente dedicada a esse workshop e a todo o nosso negócio. vou encerrando por aqui, um grande abraço, faço convite para você que ainda não me acompanha no Instagram, me acompanhar no Instagram para você conhecer a minha rotina, conhecer depois mais depoimentos de alunos que participaram dessa formação, quem sabe o próximo depoimento não seja o seu. Um grande abraço, fique com Deus, rumo ao topo, Bruno Marinho e a gente se vê na próxima apresentação.